O agente aqui, o agente está morrendo, porque eles não querem mandar o governo, não querem ajudar o agente. Não querem mandar o primeiro socorro, ele está morrendo. Ele está tirando a imprensa, olha o parceiro dele que atirou. Está todo mundo ajudando, eles não querem resolver de mandar a imprensa, eles têm medo de morrer, eles têm desprezo. Eles fez isso porque eles estão bartendendo todo dia, eles falam para nós. Eu sei, mas na hora que estava combinando aí, não foi um nem dois não, os dez deram a palavra e não estão cumprindo. O centro de prisão provisória aqui de Lusiânia fica no centro da cidade realmente. E invariavelmente, quando acontecem as rebeliões, os populares aqui de perto, muitos prédios, muitas residências, ficam assustados, ficam com medo do pior acontecer. Nessa rebelião, inclusive a marca de sangue, a marca da violência, isso aqui é o sangue do policial que foi ferido, isso aqui no momento em que ele saía para ser atendido. E infelizmente, esse policial acabou vindo à hora. O sistema penitenciário lamenta esse óbito do nosso servidor, que heroicamente segurou uma possibilidade de fuga em massa naquele momento que ele foi surpreendido. Teve as mortes, inclusive com incineramento e decapitação de dois detentos efetuados por eles mesmos. A alternativa tática era uma possibilidade iminente, uma retomada mais enérgica da unidade prisional. Porém, conseguimos, com paciência e com doutrina, atingir o objetivo de preservar o máximo de vidas possível dentro desse ponto crítico. O nosso primeiro passo vai ser ouvir aí os agentes penitenciários, para ver se consegue identificar, individualizar as condutas em meio a esse caos que aconteceu aí nessa noite. Colher o máximo de informação possível para chegar aos responsáveis. Colher o máximo de informações.